Criancinha a 10 horas vai dormir, os maloqueiros vão se arrumar A cheirosa se troca, põe o kit, que já já o paredão vai chegar Traz o gold do verde do alecrim, daqui show de chavá que eu vou bolar Na barraca da frente vende o drink, se tu quer loló pode mandar a busca Deixa o canela seca na cintura, não preciso mostrar pra ter respeito O zoom da roneteira acende a curva e o menor levantando a minha meia No peito a valinha faz ela entrar no clima, R7 ajuda ela a se entregar Bate a brisa ela já tá sem calcinha e o PP foi pro beco penetrar A batida que abalha as estrutura, som que faz você se identificar O campana vê se vem viatura e se tiver suave é o dedinho pro ar Ah, 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 baile de favela, onde o maloqueiro acende a vela O menor de XT vem cortando a viela, o bagulho tá bom Baile de favela, onde as patricinhas se revelam E bola bão no rabo que nem a cadela, o som do paredão Criancinha a 10 horas vai dormir, os maloqueiros vão se arrumar A cheirosa se troca, põe o kit, que já já o paredão vai chegar Traz o gold do verde do alecrim, daqui show de chavá que eu vou bolar Na barraca da frente vende o drink, se tu quer loló pode mandar buscar Deixa o canela secar na cintura, não preciso mostrar pra ter respeito O zoom da roneteira acende a curva e o menor levantando a minha meia No peito a valinha faz ela entrar no clima, R7 ajuda ela a se entregar Bate a brisa ela já tá sem calcinha e o PP foi pro beco penetrar A batida que a bala as estrutura, som que faz você se identificar O campana vê se vem viatura e se tiver suave ao dedinho eu puro Ah, ah, ah Baile de favela, onde o maloqueiro acende a vela O menor de XT vem cortando a viela, o bagulho tá bom Baile de favela, onde as patricinhas se revelam E bola bão no rabo que nem a cadela, o som do paredão E ae Alex Souza, o terror da putaria, peita pra ver Ae Alex Souza, o hotel da paredão Obrigado.